Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Leandro Fajan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Concurso PM e no vídeo de hoje eu vou estar respondendo essa pergunta aqui, será que vale a pena você entrar para a polícia militar em 2024? Hoje em dia está compensando esse negócio de virar polícia? Bom, vamos lá, quando a gente pensa nisso daqui, pessoas reclamando, pessoas que falam para você que não vale a pena, que não compensa, que você é louco a gente tem que separar isso daqui e pensar em duas coisas, tá? Primeiro, por que essas pessoas reclamam e por que você tomou a decisão, parou para pensar e entrar para a polícia militar? Esses dois pontos vão determinar até o final do vídeo, eu preciso que você me escute até o final do vídeo para entender cada momento que eu vou trazer para vocês, tá bom? E aí sim, até o final do vídeo você vai saber se para você compensa ou não entrar para a polícia militar em 2024 Presta atenção, tá? Quando as pessoas reclamam e falam para você que você é louco, que não vale a pena, que não é uma boa opção geralmente é por dois motivos diferentes tem a turminha que fala mal do salário, fala que a polícia é mal paga, que não compensa e tudo mais e tem a galera também que fala que simplesmente é uma profissão muito arriscada que você vai trabalhar demais, que você não tem tempo, ou isso ou aquilo, tá bom? Então são reclamações diferentes, são argumentos diferentes tentando mostrar para você que a polícia é furada e que não vale a pena E será que isso tem algum fundamento? Será que isso é de fato uma verdade? Depende, depende do quê? Do porquê você quer entrar para a polícia militar Presta atenção, vamos pensar no primeiro argumento, a galera fala que não compensa porque policial é mal pago Só que é muito engraçado ver que muitas pessoas que comentam, inclusive aqui nos vídeos do YouTube e tudo mais comentam assim, ah, a polícia é muito mal paga, é um salário ridículo e muitas dessas pessoas estão ganhando salário mínimo Quer dizer, pelo amor de Deus, tem algo de errado aí nisso daí, né? O salário inicial de um policial militar em São Paulo é de R$4.800 Você faz o concurso com 17 anos e nível médio Qual é a empresa que paga isso inicialmente para o teu funcionário? Alguma coisa está errada, ou essa galera está ganhando muito bem aí fora ou está falando da boca para fora porque às vezes não tem potencial de ganhar o mesmo salário Às vezes está lá ganhando metade e aí só fica te criticando, fica reclamando porque às vezes não tem o potencial de ir lá e passar no concurso e conquistar essa farda e conquistar esse salário Para muita gente o salário do policial militar é uma virada de vida É uma virada de chave, sabe? É uma melhora na sua condição, na sua qualidade de vida Tem muito pai de família aí que ganha pouco E o salário da polícia militar vai te proporcionar uma condição de vida melhor Para você, para tua esposa, para os teus filhos, para a sua família Então está tudo bem E não tem isso de o motivo certo é vocação O cara não pode entrar pelo salário, isso não existe O motivo certo é o seu motivo Se o que motiva você a entrar para a polícia é o salário, carreira, estabilidade, não sei Está tudo bem Agora, se o que te motiva a entrar para a polícia é a vocação Se você tem o sonho de vestir uma farda e de se tornar um Papa Mike Também está tudo bem Inclusive tem gente que fala que você é louco por isso, né? Você é maluco querer, sabe? Seguir uma carreira dessa E é muito engraçado também Porque do mesmo jeito que tem a galera que critica e reclama Falando que a polícia ganha pouco e o camarada ganha menos ainda Também tem aquela galerinha que olha só, né? Fala que você é maluco de seguir uma profissão dessa Mas o cara não tem um pingo de orgulho da profissão dele O cara trabalha muitas vezes numa puta má vontade É uma pessoa frustrada, uma pessoa fracassada muitas vezes Que não tem o menor orgulho daquilo que ela faz E ela está criticando e jogando pedra no seu sonho Porque você sim escolheu uma carreira que você ama Que você realmente vai trabalhar ali com sangue no olho, com garra E ela não tem essa capacidade Às vezes é uma pessoa que não quer fazer nada da vida, sabe? Trabalha ali para cumprir o horário Cumprir a carga horária dela E receber o salário previsto no holerite no final do mês E está tudo bem, ela que siga a vida dela O que você não pode permitir jamais É que esse tipo de gente negativa e frustrada Muitas vezes que é fracassado Prejudique o teu sonho Entenda Se você sonha em ser um policial militar de São Paulo Se você realmente acredita que a carreira que você vai seguir na polícia militar Vai produzir algo positivo na sua vida Para você, para a tua família Seja no ponto de vista de carreira Seja no ponto de vista de realização Com certeza, sem sombra de dúvidas Vale e vale muito a pena Você entrar para a polícia militar Por quê? Porque é o que você escolheu, meu amigo É aquilo que você quis Para a sua vida Para o teu futuro Para a tua carreira Então não deixa ninguém te falar não Porque essas pessoas Frustradas na maioria das vezes Nunca, jamais vão entender Qual é a sensação De você estar vivendo um momento como esse Essa turma nunca vai entender o que é isso Então não deixa Não permita Que esse tipo de gente Prejudique o teu sonho Respondendo a tua pergunta, meu amigo Deixa essas pessoas que estão reclamando Deixa elas para lá Deixa elas seguirem a vida negativa e frustrada delas E você se empenha Se dedica E eu tenho certeza Que a tua vida dentro da polícia militar Vai ser uma vida incrível E você vai fazer a diferença Na vida de muitas pessoas Que precisam de bons policiais Fechado? E eu espero um dia Encontrar com você na rua Fardado Se eu te ajudei com o vídeo de hoje Faz o seguinte Primeiro Se inscreve aqui embaixo Para você não perder os próximos vídeos Tem concurso novo Que vai sair em breve Quando sair Eu vou avisar vocês Por aqui pelo canal Então já se inscreve aqui embaixo Ativa o sino Para não perder os próximos vídeos E deixa o like Que você me ajuda E deixa aqui embaixo agora O seu comentário Para você Vale a pena Ou não vale a pena Polícia militar? Como é que está a sua vida hoje? Você está realizado com o que você faz? Você está ganhando mais do que o policial militar? Ou para você Realmente Ingressar na polícia militar Vai fazer a diferença E seria uma boa Em 2024 Comenta aqui embaixo Quero saber a sua opinião Não esquece de se inscrever Um grande abraço E até a próxima Valeu! E até a próxima